Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu devo estar com o mesmo casaco e a mesma maquiagem em alguns vídeos, mas eu não sei que vocês vão me entender, porque vocês me entendem, né? Sempre. Eu quero falar pra vocês da solução amolecedora de cravos, que pode ser usada em casa, porque ela é usada sem vapor. Sabe aquelas limpezas de pele que a gente faz em clínicas estéticas, que a profissional coloca uma solução pra amolecer os cravinhos e espinhas, e aí usa o vapor pra que potencialize ali a ação do produto pra amolecer. Só que tem essa solução que pode ser usada em casa, que ela é sem vapor, tá? Ela vai fazer ali aquele trabalho de amolecer os cravos pra poder retirar, assim, de muita pele, então é tranquilo de usar em casa, tá? É um produtinho manipulado, e assim, ó, tá me ajudando muito, muito, muito na remoção dos cravinhos. Como que se usa? Muito simples. Eu simplesmente umedeço um algodãozinho, que agora eu já tô com filtro solar, na verdade eu já tinha feito esse vídeo, gente, e a câmera deletou vários vídeos que eu tinha, então eu não tenho muita coisa pra tirar aqui do nariz, mas eu vou explicar como é que eu faço. E aí, então, é só amolecer, amolecer, bom, só umedecer um chumacinho de algodão, e colocar, assim, como compressinha, em cima de onde eu quero que amoleça, né? No meu caso, eu sempre faço em cima do nariz, deixo assim no nariz, bem úmido o algodãozinho, parece que eu levei um tom, machuquei, enfim. Mas assim, ó, pode colocar no rosto todo, pode colocar aqui, aqui, fazer compressa no rosto todo, onde tem os cravinhos pra retirar. E aí eu deixo ali por 5, 10 minutos, a solução paradinha no rosto, e aí retiro o algodãozinho só, enxugo um pouquinho com o algodão mesmo, um pedacinho de papel, e aí começo a extração. Aí que o bicho pega, por quê? Eu tenho certeza que vão me xingar por causa desse vídeo, do mesmo jeitinho que algumas pessoas me xingaram no vídeo do Dermaholder. Mas eu não me importo, não tem problema nenhum. Vamos lá, eu quero é passar a informação adiante, pra mim isso é importante. Duas opções de remover os cravos. A primeira opção é, sempre, sempre com a mão limpa, muito, muito limpa, de preferência de luva, isso é muito importante pra que não agrida a pele, pra que não causa, de repente, uma irritação onilocal, enfim. A primeira opção de remover os cravinhos é enrola no dedo uma gase ou um pedacinho de algodão, e vá devagarinho, sim, com calma, com os dedos. A segunda opção, que é a que eu faço, é a que eu prefiro, é usar um extrator de cravos, de uso profissional, tá? Por isso que eu falei que esse vídeo algumas pessoas vão me xingar, porque as pessoas acham que eu fico brincando de coisa de esteticista. Eu não fico brincando, porque eu estudei pra falar isso pra vocês, eu entendo do que eu tô falando, eu já trabalhei, e fazendo limpeza de pele, e várias coisas, e várias coisas, mas, enfim, não vem ao caso agora, tá? Então não é brincadeira, é verdade, tá? Então aqui é um extrator de cravos profissional. Claro que este aqui agora eu não vou usar, porque como eu falei pra vocês, eu já vim usado, e ele sempre tem que ser muito bem limpo antes de passar na pele, tá? Não é assim, tirar da embalagem e tchananã, não. Tem que limpar bem, tem que desinfetar, fazer a sepsia completa dele com água quente, com álcool, porque é importante, a gente vai passar sobre a pele, então não pode estar sujindo, tá? Então, gente, o extrator de cravos, ele tem essa bolinha aqui na ponta, aqui, e na outra pontinha ele é assim, tá? Mas, esse aqui é melhor de usar pra tirar os cravinhos. Como é que se usa esse cara aqui? Ó, veja bem. Esse aparelho, ele vai ser muito benéfico à pele se usado corretamente. Porém, ele pode causar marcas e manchinhas irreversíveis se usado incorretamente. Então eu vou fazer aqui na mão, como se eu estivesse fazendo aqui no nariz, sem problema. Então a gente sabe que aqui no nariz tem um monte de cravinhos, cheio de cravinho e tal. Do mesmo jeitinho que eu vinha com o dedinho e pá, no cravinho, eu vim com essa bolinha em cima do cravinho e vou apalpar na mão. Na mão não, no cravo, na mão. Vou apalpar, mas assim ó, não é meter força não, sabe? Ah, meter força. Não, porque vai marcar a pele e aqui é uma pele sensível, no rosto todo é uma pele sensível. Pode ficar mancha mesmo, não sai mais. Então, gente, é de boa. É só apalpar no cravinho, que o cravinho fica bem no meio aqui da bolinha. E aí com essa leve pressão e o cravo já vai estar amolecido, deixa pressionado pouco sobre a pele e o cravo vai sair aqui no meinho da bolinha. Gente, é muito simples, não tem mistério. Às vezes as pessoas que trabalham como esteticistas ou tem clínicas, enfim, fazem assim desse mundo um mistério total que parece que a gente não consegue fazer algumas coisas em casa e não é bem assim. Se a gente fazer tudo com cautela, muita coisa a gente consegue fazer em casa, não tem o porquê não. A solução amolecedora, deixa eu fechar aqui o meu frasco, ela é maravilhosa. Eu uso ela assim, ó, conforme tá a minha pele, se tá muito sujinha, se tem muitos cravinhos, eu vou ali, aplico a loção e faço a extração dos cravos. O bom sempre é usar uma máscara anti-estresse depois da extração pra dar aquela acalmada na pele, pra que ela dá aquela curadinha legal. Eu vou falar pra vocês da máscara anti-estresse em outro vídeo, eu tenho ela, eu uso. Eu sempre dou um bom tempo de uso dos produtos pra poder falar. Ah, eu também coloco a solução amolecedora na minha limpeza de pele profunda, que eu faço aí, sei lá, a cada 15 ou 20 dias, enfim, conforme for a minha pele tá, eu vou lá e faço essa limpeza profunda. E a próxima limpeza de pele que eu for fazer, eu vou gravar. Não sei como que vai ser a gravação, mas eu vou fazer o meu melhor, tá? Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.